Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Venho falar-lhe sobre os graves problemas de poluição existentes nos portos de Lisboa, nos portos portugueses e em particular no Porto de Lisboa, conforme deve ter dado conta de uma notícia de há dois dias, de um estudo da Federação Europeia de Transportes e Ambiente que dá conta da situação que permanece e que se vai agravando quanto à poluição provocada por navios de cruzeiro. Portugal é o sexto país europeu com piores resultados em relação à poluição atmosférica, sendo Lisboa a quinta cidade europeia mais poluída, derivada da atividade dos navios de cruzeiro. Ora, estes resultados são mais graves inclusivamente do que o estudo anterior relativo a 2019. e 2019. Os principais problemas encontram-se na emissão de óxidos de azote e óxidos de enxofre, que são, como se saberá também, gravemente lesivos para a saúde pública. E estes valores ultrapassam em muito os valores máximos permitidos, aconselháveis pela Organização Mundial de Saúde e, para termos uma noção, são equivalentes a mais do dobro da poluição emitida por todos os automóveis que circulam na cidade de Lisboa. Ora, a inação, a falta de resposta é inaceitável. E o que se passa é que, desde 2015, que a Administração do Porto de Lisboa, que o Sr. Ministro tutela, refere à intenção de instalar fornecimento de energia elétrica aos navios do Porto de Lisboa, nomeadamente aos navios de cruzeiro. Mais recente, em 2020, foi anunciado um acordo entre a Câmara Municipal e a Administração do Porto de Lisboa para a instalação deste fornecimento de energia elétrica, que estaria a funcionar em 2022. Continuamos sem esse fornecimento de energia elétrica, Sr. Ministro. A situação, como disse, é inadmissível e eu pergunto-lhe quando é que o Governo vai impor esta transição para contribuir para a diminuição da poluição no Porto de Lisboa. Muito obrigado.